Quem vai fazer a defesa do caso terá 15 minutos para fazer a sua discussão e fechar o diagnóstico, e quem vai fazer a apresentação do caso terá mais 10 minutos para fazer a apresentação do caso e discutir o tema do diagnóstico que foi obtido. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar com o doutor Rafael, que vai fazer a defesa do caso enviado pelo doutor Alexandre. O doutor Rafael é residente da Unimed e o doutor Alexandre é residente do HCPM. Rafael, a palavra está franqueada. Boa noite. Com a sorte na apresentação. Obrigado. Deixa eu só colocar a apresentação aqui. Me confirma se foi, por favor. Sim, vemos a apresentação e te ouvimos bem. Tá ok, vou começar, tá? Bom, gente, boa noite. Meu nome é Rafael, sou R2 de Radiologia do Serviço da Unimed, e hoje a gente vai apresentar um caso que foi fornecido pelo Serviço de Radiologia do Hospital Central da Polícia Militar do Rio de Janeiro. O trabalho foi feito em conjunto com a minha R igual a Laís Almeida e os nossos orientadores são o doutor Armando e o doutor Ciro Fonseca. Como eu disse, o caso apresentado pelo Hospital da Polícia. Bom, o caso clínico é uma paciente de sexo feminino de 70 anos, ela dá entrada no Serviço de Oncologia do Hospital da Polícia Militar assintomática, encaminhada depois de ter ido a uma emergência de um hospital público e ter feito uma tomografia de tórax por um quadro respiratório gripal. E aí essa tomografia de tórax evidenciou lesões pulmonares, e aí ela foi pra lá pra dar seguimento na investigação dessas lesões. De história patológica prévia, ela é hipertensa, tem diabetes, tem história prévia de três cesáreas e uma esterectomia por mioma há 30 anos. O exame físico e os exames laboratoriais não tinham alterações, e aí ela vem pra gente com o exame de imagem, é feito o exame de imagem de tomografia do abdômen pelve e um PET-CT. A tomografia de tórax dela, ela mostra esses múltiplos nódulos pulmonares de tamanhos variados, com densidade de partes moles, que tem impregnação pelo meio de contraste, tá? São espaços randomicamente, bilateralmente, e o maior a gente consegue ver esse aqui do lobo inferior esquerdo, que mede aproximadamente 3 centímetros no seu maior diâmetro, tá? E aí a gente considerou que essas lesões seriam lesões secundárias, né? A gente considerou que seriam metástases pulmonares. E aí a gente vai pra tomografia do abdômen. Na tomografia do abdômen, a gente viu essa lesão, tá? Aqui a gente tem quatro cortes da mesma região, sem contraste, fase arterial, fase venosa e fase excretora, onde a gente viu uma lesão expansiva com densidade heterogênea, tá? Com um componente sólido e outro com degeneração cística necrótica, que tem realce do componente sólido, predominantemente, na fase venosa do estudo, que mede de 10,5 por 8,1 centímetros no plano sagital, de localização reto-peritonial, que tem íntimo contato com o músculo pissoso à esquerda, mas sem sinais de invasão do músculo. Também não tem sinais de invasão do ureté e das outras estruturas vasculares adjacentes. Aqui a gente consegue ver a lesão e a gente consegue ver que ela não invade o rim, não invade o psoas, aqui em outro plano a gente vê que ela não invade, desculpa, não invade o rim, ela não invade as estruturas adjacentes a ela. Nesse outro slide aqui a gente consegue ver também que ela não invade o ureté, tá? A gente consegue ver o ureté em diversos planos e ver que a lesão, ela não tem invasão de nenhuma das estruturas adjacentes a ela. Perdão, aqui o PET-CT mostra pra gente que não tem captação dessa lesão no PET, né? Na lesão pulmonar, aquela lesão, a maior lesão que a gente citou lá do lobo inferior, ela tem até uma mínima captação no PET, mas a lesão ali do reto peritone, ela não capta nada no PET, né? E aqui a gente tem uma imagem da lesão depois que ela foi ressecada e encaminhada pra biópsia. Então como é que a gente vai guiar o nosso raciocínio diante desse caso, né? Primeiro pra analisar essa lesão, a gente tem que levar algumas variáveis que a gente listou aqui nesse quadro, tá? Primeiro de tudo, a idade da paciente, a localização dessa lesão, se ela entra ou reto peritoneal, a natureza dessa lesão, se ela é sólido-ocística, e as características dessa lesão no exame de imagem, se tem calcificação, gordura, estromicóides, tem hemorragia, a densidade dessa lesão e se ela impregna ou não pelo meio de contraste. No PET, a gente vai ter que se atentar ao grau de captação dessa lesão, se ela tem efeito de massa ou se ela tem um efeito infiltrativo nas lesões adjacentes, nas estruturas adjacentes, desculpa, e se ela tem ou não metástase, né? Então a gente sabe que a nossa lesão é uma lesão reto peritoneal, embora ela não tenha uma característica tipicamente de lesão maligna, ela possui metástases pulmonares. Então isso dificulta um pouco o nosso raciocínio, né? Porque a gente tem uma lesão metastática, que faz a gente pensar em uma doença maligna, uma lesão do mal, mas a gente tem uma lesão de comportamento benigno, indolente, que não invade as estruturas adjacentes a ela. Aqui a gente tem a classificação de lesões sólidas mais comuns do reto peritone, dividido em patologias benignas e malignas, tá? E a gente, as nossas hipóteses diagnósticas vão circular ao redor desse quadro aqui, dessa tabela que a gente trouxe, que vai depender do tecido de origem, né? Pode ser neoplasias mesodérmicas, linfóides, neurogênicas ou células germinativas. Nesse slide aqui a gente tem um algoritmo que é focado apenas em lesões malignas, tá? E como deveria funcionar o nosso raciocínio. Mas a gente não pode esquecer nunca que a nossa lesão tem um comportamento totalmente benigno, então ela não se enquadra 100% nesse fluxograma aqui, tá? Mas a gente tem que se atentar nesse fluxograma, a gente tem que se ater às lesões císticas, tá? Uma lesão sólida reto peritoneal, a gente vai se atentar às lesões císticas, tumores neurogênicos e às lesões com área de necrose, que aí pode ser o liposarcoma pleomórfico, lei o mil sarcoma e o sarcoma pleomórfico indiferenciado. E aí a gente traz agora as nossas hipóteses, diagnósticos e diagnósticos diferenciais para essa lesão reto peritoneal dessa paciente. Embora a gente tenha que considerar lesões malignas por conta da presença da metástase, a gente precisa considerar que ela não capta ou capta muito pouco pelo PET e tem um comportamento de não invadir as estruturas adjacentes a ela. Então, ela tem um comportamento extremamente benigno. Por conta disso, uma das possibilidades para essa lesão é o leumioma metastático benigno. Benigno a gente coloca aqui entre aspas exatamente porque a gente pensa que pode ser uma doença maligna de baixíssimo grau com comportamento altamente benigno. O leumioma metastático, ele vai acometer mulheres que têm história de esterectomia ou miomectomia, as metástases em sítios extruterinos são mais comuns no envolvimento pulmonar, cardíaco, sistema nervoso esquelético e tecidos de partes moles, sendo o pulmão o lugar mais comum extruterino, acontece em 80% dos casos. O mecanismo de disseminação ali não é muito claro. A principal hipótese é que essa disseminação seja hematogênica e pode ocorrer principalmente durante procedimentos cirúrgicos, mas a gente também pode pensar que seja resultado de uma metaplasia celômica semelhante a alguns casos de endometriose. E como é uma lesão benigna de comportamento extremamente indolente, o diagnóstico dela vai ser de exclusão. Sempre que a gente está diante de uma lesão reto-peritonial, principalmente com metástases, a gente tem que pensar principalmente em câncer e no caso de uma lesão reto-peritonial, a nossa principal hipótese vai ser sempre os sarcomas. Uma outra hipótese é o tumor neurogênico, o paraganglioma. A gente tem aqui que as nossas características não são típicas para o paraganglioma. Nossa lesão não é uma lesão altamente vascular, então a gente considerou ele pela possibilidade de uma doença balígna, mas a gente não acha que seja paraganglioma. O paraganglioma é uma neoplasia neuroendócrina rara que tem alta vascularização, muitas vezes hereditária, e que se origina das células neuroendócrinas espalhadas pelo corpo. Pode acontecer metástases à distância, sendo pulmão, fígado e osso os locais mais acometidos. E a lesão vai se caracterizar com uma massa paraórtica de partes moles bem circunscrita, com intenso realce central homogêneo, mais evidente na fase arterial. Pode ter áreas de necrose e áreas focais de atenuação devido à hemorragia e de calcificação puntiforme também podem ser observadas. Então a gente citou ele aqui exatamente por conta de ser uma lesão com metástase, a gente tem que pensar em doenças malignas, mas a gente acha que ele não é a nossa hipótese, porque as características dele não batem com a lesão que a gente tem. E aí, como eu falei, a principal hipótese diante de uma lesão no reto peritônio com metástase, a gente tem que pensar sempre nos sarcomas. E aí os sarcomas vão entrar nos nossos postos de diagnóstico diferenciais por conta dessa localização no reto peritônio, por conta da presença de metástase, mas a gente acha que o comportamento, tanto de imagem quanto de invasão local, não é característico de um sarcoma, porque o sarcoma seria muito mais agressivo. E não é o caso da nossa lesão, a nossa lesão tem um comportamento, de novo, benigno de não invadir estruturas adjacentes. E aí uma das opostas de sarcoma seria o leio meu sarcoma, é o segundo sarcoma reto peritonial mais comum, ele acomete mais mulheres entre a quinta e sexta décadas de vida, vai ser originado tecido muscular liso em várias estruturas reto peritoniais. 66% dessas lesões são extravasculares e geralmente são diagnosticadas em fases avançadas, com mais de 10 centímetros de tamanho, exatamente por conta dos sintomas que vão gerar devido ao efeito de massa que ele vai causar, tá? Vai causar metástase para a fígado, linfonodo e pulmão, e essas lesões são lesões bem circunscritas, isodensas ao músculo, com realce heterogêneo ao contraste, por conta das áreas de necrose e hemorragia, e são mais comuns e mais extensas do que no sarcoma pliomórfico indiferenciado. Calcificação e gordura intralisional são classicamente ausentes. A outra opção de sarcoma seria o liposarcoma pliomórfico, é um tipo de sarcoma mais raro, é o subtipo menos comum entre os liposarcomas, é um tumor agressivo com tendência a metástase pulmonar precoce em até 75% dos casos, vai se caracterizar por uma massa heterogênea de tecidos de partes moles, com ou sem necrose, e contém pouco ou nenhuma gordura macroscópica, muitas vezes indistinguível de outras massas malignas de tecidos moles. E a nossa terceira possibilidade dentro dos sarcomas seria o sarcoma pliomórfico indiferenciado. É o terceiro sarcoma reto-peritonial mais frequente, vai acometer homens entre a quinta e sétima décadas de vida, ocorre frequentemente nas extremidades, sendo o reto-peritono o segundo lugar mais acometido. Raramente são vistos na cavidade peritonial. É uma lesão agressiva com alta taxa de recidiva local e as metástases são vistas em até 35% dos casos. A lesão vai ter um aspecto inespecífico. Comumente se manifesta como massa heterogênea bem definida, com áreas de realce ávido pelo meio de contraste no TC e na ressonância. Na TC vai ter uma densidade semelhante à do músculo e na ressonância vai ter sinal intermediário em T1, hipersinal em T2 e se tiver hemorragia vai ter hipersinal em T1 também. Pode ter calcificação em até 20% dos casos. Bom, diante disso tudo que a gente viu, que a gente analisou e as características de imagem da nossa paciente e a história clínica que ela traz pra gente, a nossa hipótese diagnóstica fica como lei o mioma metastático benigno, tá? Mas entenda, a gente coloca lei o mioma metastático benigno, mas isso logicamente não seja tão benigno assim, tá? A gente tem uma história de uma paciente com esterectomia há 30 anos por conta de um mioma e uma lesão que dá metastas há 30 anos atrás é uma lesão de comportamento evolutivo benigno, mas que isso logicamente não deve ser tão benigno assim. Será que esse lei o mioma é um lei o miossarcoma de baixíssimo grau? Será que essa lesão do reto peritônio é uma metástase do lei o mioma também e não uma lesão primária? Há quanto tempo ela tem essas metástases e ninguém fez o diagnóstico? Será que durante esses 30 anos ela nunca fez nenhum exame de imagem e viu essas lesões? A gente não sabe há quanto tempo essas lesões estão lá, como é que elas estão evoluindo ao longo do tempo. Então, concluindo, a gente fica com a hipótese de lei o mioma metastático benigno, que é uma lesão de comportamento benigno, mas quando a gente se refere a benigno, a gente está levando em consideração também a possibilidade de uma lesão maligna de baixíssimo grau e comportamento totalmente indolente, tá? Não é uma lesão agressiva, ela tem um comportamento, que não é uma lesão agressiva, ela não tem comportamento semelhante aos dos sarcomas, por exemplo. Então, a gente não ficaria com sarcomas nesse momento, a gente fica com lei o mioma metastático benigno, lembrando que poderia ser um lei o mioma metastático benigno, mas que isso, logicamente, ele pode se apresentar como lei o miossarcoma de baixíssimo grau. Por isso, o comportamento dele indolente e benigno. Então, a gente fechou com essa hipótese. Essa aqui foi a bibliografia que a gente usou para estudar esse caso. E aqui os agradecimentos a todo mundo que ajudou a gente a pensar sobre isso tudo. Muito bacana. Parabéns, Rafael, pela apresentação. Fez uma linda revisão sobre lesões primárias de retroperitônio. O raciocínio foi muito bacana também. E eu estou muito curioso para ouvir a resposta do Alexandre. Você fez uma defesa, quase um advogado de defesa do lei o mioma metastático. Muito bacana. Vamos ouvir a resposta, a gente volta depois para a gente rediscutir o caso. Posso tirar a apresentação? Pode sim, por favor. Alexandre, a palavra é toda sua. Opa, beleza. Deixa eu abrir aqui o caso. Vamos lá. Primeiramente, falar que o Rafael apresentou o caso super bem. Realmente, uma revisão de lesões de retroperitônio. E não tem como fugir disso nesse caso. Tem que revisar as lesões de retroperitônio mesmo. Entender por que ter um comportamento paradoxal quando a gente vê essa lesão. E fazer a gente realmente correr atrás e rever esses conceitos. Então, vamos lá. O caso, como foi bem falado pelo Rafael, hoje uma mulher de 70 anos, é sintomática, admitida pelo Serviço de Oncologia da Polícia Militar, para iniciar acompanhamento de lesões pulmonares diagnosticadas em tomografia de tórax. que não foi disponível, realizado em outra unidade. A história é meio confusa em relação a quanto tempo ela tem esse diagnóstico, mas apresenta um PET que tem mais ou menos já um ano de laudo e também traz consigo um estopatológico das lesões pulmonares também, acredito, por mais de um ano. Mas, enfim, a história que a gente tem é que ela deu entrada no Serviço de Oncologia da Polícia Militar com... Desculpa os cachorros, eu tenho dois vírus em casa, então, às vezes, é difícil controlar eles aqui. Então, enfim. História patológica, pregressa, paciente, hipertensa, diabética, três cesáreas, esterectomia e pulmona, cerca de 30 anos. Exame físico sem alterações, exames laboratoriais sem alterações. E esse PET que ela trazia realmente mostrava que ela tinha uma massa pulmonar no lado inferior ou esquerdo, com pouca atividade lipolítica, e lesão nervo-peritônico, sem atividade lipolítica nenhuma. O resultado do estopatológico da lesão pulmonar mostrava esse equipamento pulmonar, medindo cerca de 3,5, 2,0,0 centímetros, com uma lesão nodular subpleural muito limitada. Olha, a conclusão desse estopatológico foi de uma neoflasia de células clusiformes com atividade moderada e sem necrose. Então, essa aqui é uma tomografia de tórax, quando ela foi emitida no serviço aqui de oncologia do HCTM, que foi feita uma tomografia de tórax e de bidona, e que me demonstrou no tórax em múltiplas lesões modulares com densidade de partes moles, distribuídas randomicamente pelo parêntoma pulmonar, com a maior lesão do segmento no óbito inferior esquerdo. E, realmente, como o Rafael falou, quando você olha uma tomografia dessa, você não tem como pensar numa metástase pulmonar. E também tinha essa lesão do reto peritone, uma lesão expansiva com uma área central císco-necrótica, com uma captação noduliforme e periférica de contraste. Quando a gente olha essa imagem, a gente já pode matar, como foi bem revisado na apresentação anterior, ou diversas lesões de reto peritone. A gente consegue já eliminar, pelo menos, um lipossarcoma bem diferenciado, que a gente não vê um conteúdo de gordura. A gente vê que ela não tem um comportamento invasivo também, ela não compromete estruturas de reto peritone. Então, a gente já consegue eliminar uma boa parte de diagnósticos diferenciais, aquela tabela que a gente tem ali. Então, a gente fica mais preso com os sarcomas. Então, assim, tumores moles de reto peritone, origem mesenquimal, mas comum em adultos acima de 50, 60 anos de idade, e preferencialmente sexo feminino. A hipótese de diagnóstico que a gente tem, quando a gente olha, foi o que eu falei, de um neemiosarcoma, sarcoma pleomórfico diferenciado, lipossarcoma pleomórfico, neemio metastático benigno. Só que é o seguinte, os sarcomas não teriam esse comportamento aparentemente benigno dando essa metástase, como foi bem informado pelo Rafael. E como toda lesão de reto peritone, acaba que tem que fazer o estudo estopatológico para poder dar o diagnóstico. A gente consegue sugerir algumas coisas pelo aspecto de imagem, mas nesse caso fica difícil, por conta das lesões no parenquimoculmonar e a lesão de reto peritone. Então, aqui, vamos para o resultado estopatológico da massa reto peritoneal. Aqui tem uma amostra, a imagem que foi retirada, que é a lesão de reto peritone. Então, a macroscopia mostra massa tumoral sólido-cisca encapsulada, pesando 97 gramas, consistência firme-elástica. A conclusão foi de uma neoplasia de células fusiformes em arranjo fasciculado e bem delimitado, ausência de atipia celular e grosseiras, ausência de necrose tumoral e baixo índice mitótico, ausência de evasão vascular. Então, a gente vê que no estopatológico, essa lesão de reto peritone, apresenta o comportamento biológico e fala a favor de um lemeoma benigno, entre aspas. Porque ela é uma lesão que tem um baixo índice mitótico, uma ausência de atipia nuclear demonstrada e ausência de necrose. Fala então a favor de um lemeoma metastático benigno ou de um lemeoma sarcoma de baixo grau, que foi como o Rafael disse, uma lesão dessa. Pode realmente ser um sarcoma, mas quantos anos tem? Quanto tempo de evolução? A gente fica com essa dúvida. E tem um lemeoma metastático benigno, uma doença que não é tão comum, tem poucos casos registrados na literatura. O diagnóstico geralmente é dado pela imunostroquímica e alguns apresentam a presença de receptores para progesterona e estrogênio, confirmando a origem de lemeoma. Então, uma entidade rara, com cerca de 132 casos publicados na literatura, caracterizados por lesões lemeomatórias, estrogênio e sem sinais psicotológicos e malignidade. Em seu grupo, grande maioria, a chave acidental foi por exames mais solicitados para mais diversos fins. A maioria dos casos representados por lesões pulmonares, mas poucos casos registrados de lesões retocretoniais, diagnóstico entre imunostroquímico. Então, assim, nós temos um caso de uma paciente com 70 anos de idade que, há cerca de 30 anos, fez uma esterectomia, uma história de lemeoma. O paciente é sintomático, não apresenta queixa nenhuma em relativa às lesões, tanto retocretônico quanto em lesões pulmonares. Então, se enquadra nessa questão epidemiológica, do lemeoma metastático benigno e o diagnóstico vai ser dado pela própria imunostroquímica. Então, o painel imunostroquímico dessa paciente demonstrou que uma positividade para receptor de estrogênio e progesterona é a quitina de músculo liso e desmina e negatividade para o legitígeno CD84, proteína C100 e CD39. Então, como a gente pode ver, tem uma positividade para receptor de estrogênio e progesterona que fala a favor da origem uterina da lesão. Positividade para quitina no músculo liso e desmina falando a favor de um lemeoma e negatividade para um tígito CD34, proteína S1 e 100 e CD99. Então, o diagnóstico que a gente fica é de um lemeoma metastático benigno, mas é difícil você também realmente falar se isso não é um lemeosarcoma de baixo grau. O que ajuda mesmo é na presença de receptor de estrogênio e progesterona no caso dela. Mas, estudando na literatura, a gente vê que tem estudos que falam que, na verdade, são o mesmo comportamento, a mesma lesão, lemeosarcoma de baixo grau, lemeoma metastático benigno, mas já em outras fala que não é bem assim. Enfim, então a gente fica com esse quadro de lemeoma metastático benigno e diagnóstico da paciente. Parabéns à equipe da Unimed, acertou, acertei, uma aula excelente sobre uma boa revisão de tumores para imagem peritônica. Terminado aqui, posso fechar a aula? Pode sim, Alexandre. Parabéns também, sua apresentação foi ótima, excelente, direta, concisa e acho que o Armando deve estar cheio de orgulho do seu residente, como caso. Por certeza, muito orgulho e parabéns para a Laís e para a Laís também que não participou, mas que a Laís correu atrás muito, eles dois, todo mundo chegava no serviço, eles mostravam o caso, discutiam o caso, estudaram muito, então parabéns para o Rafael, apresentou muito bem, estou realmente orgulhoso de vocês. Obrigado, doutor. O Ciro está na sala também, conseguiu entrar hoje? Acho que o Ciro está viajando. E a doutora Janaína, será que está na sala? Eu estou aqui, espera aí. Oi, Janaína, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo bem? Queria dar parabéns para os meninos, caso difícil, né? Difícil, bem difícil. Caso bem difícil, muito bem discutido, acho que o grande filão é que o raciocínio do Rafael e de todo o grupo foi uma lesão que era uma lesão de retroperitone, mas que tinha, era uma lesão não agressiva, era uma lesão expandia, mas não infiltrava, então ela tinha um comportamento local mais benigno, embora seja uma lesão que tenha dado metástases, né? Muito interessante. E a linha de raciocínio é exatamente essa. É lógico que se a gente tivesse frente a frente com o médico sugerir esse diagnóstico não seria fácil, né, Armando? A gente poderia sugerir, não impor o diagnóstico, né? E veja que a definição melhor do quadro veio pela imunohistoquímica, né? Mostrando os receptores de estrogênio e progesterona, né? Muito bonito o caso, bem interessante. E aquela área cística, avascular, ficou como o quê? Uma degeneração mucóide. Você sabe dizer, Alexandre? Tem relato, você conversou com o pessoal da cirurgia, porque ela tinha um componente que era avascular, né? Ela tinha um comportamento pouco agressivo, Ou melhor, tinha um comportamento local benigno, Tinha uma área de degeneração cística ou mucóide, né? Porque tinha uma área que era avascular na lesão, né? Ficou como uma degeneração cística ou mucóide mesmo. Que a gente vê usualmente em leio-miomas, né? É. Mas como esse estava fora do útero, no retroperitônio, realmente a gente já levanta as antenas, né? É bem interessante mesmo. É um caso assim, eu acho interessante que essas lesões de retroperitônio é muito objetivo, né? A gente tem fluxogramas, enfim, a gente vai meio que seguindo ali a ordem e acaba morrendo no estopatológico mesmo, mas esse... Era interessante que você tinha realmente comportamento... É meio paradoxal, né? Que você olha assim, tem uma metástase do pulmonar, mas você tem uma lesão no retroperitônio que tem um comportamento não agressivo. Bem interessante mesmo. Muito interessante esse caso. É. Na minha experiência, na minha vida, eu já vi algumas vezes lei-mioma metastático para o pulmão. Nunca tinha visto lei-mioma metastático para o retroperitônio. Esse foi o meu grande aprendizado nesse caso, um caso muito interessante. Parabéns vocês também, né? Pela apresentação, pela discussão. Acho que é um caso que todo mundo aprendeu. Sem dúvida. Todo mundo aprendeu. Eu fui o primeiro a aprender com o caso, né? Na medicina, no amor, nem sempre, nem nunca, né? E a gente... Vamos partir para o segundo caso da noite, que também é bem interessante. eu vou chamar a doutora Júlia, que vem representando o Hospital Macílio Dias, que recebeu o caso do Hospital Federal de Bom Sucesso. Júlia, a palavra toda é sua. Pode começar a apresentação. Obrigada. Boa noite. Vou compartilhar a tela aqui. Tá? Está compartilhando? Sim, está sim. Só colocar em modo de apresentação de slide. Deixa eu botar aqui. Certinho aí? Não, ainda não está em modo apresentação. Tem uma camerazinha aqui embaixo da sua tela, do lado do 62%. é só clicar ali que ela vai aparecer. Uma câmera? É, só tem um botãozinho aqui do lado desse 62%. Modo de apresentação. Não está aparecendo. No final da sua barra. Ou lá em cima mesmo, apresentação de slide. Em cima, do lado de arquivo, página inicial, inserir, animações, apresentação de slide. Do começo. Eu botei, não foi não? Está indo, está processando. Foi? Não foi. Não é. tenta clicar nesse itemzinho aqui embaixo, do lado de 62% de ampliação do zoom. Do outro lado, do outro lado. Não, 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 não. É a clicar na tela aqui do lado, no botãozinho. isso, clica aí. Oi? Não. Para mim, está aparecendo. Para vocês, não está novo? Não, para nós, não está aparecendo como modo de apresentação. Sua tela não fica grande. Você apertou o botão errado. Clica o botão do outro lado. Isso, agora foi. Agora foi. no zoom mesmo, é a configuração no zoom. Eu não sei deixar. A sorte na sua apresentação. Um abraço. Boa noite, gente. Gostaria de agradecer primeiro o pessoal de bom sucesso por ter mandado esse caso. Foi muito interessante, difícil, porque os achados tomográficos são meio nem específicos. E assim, a gente teve que partir muito para a parte da clínica médica, da parte clínica do caso. Então, foi bem desafiador e bem interessante. Trata-se de uma paciente feminina, de 67 anos, hipertensa diabética, que tem uma história de palestectomia há 4 anos e de sapojectomia há 35 anos. Ela deu uma entrada no hospital com um quadro de epigastologia, náuseas e vômitos pós-plandiais e uma perda ponderal importante de 20 quilos em dois meses. Isso que nos chamou mais atenção. Então, ela deu uma entrada com sintomas de espépticos e uma perda ponderal importante em dois meses. No exame físico, foi evidenciado a linfonodomegalia supurada em região supraclavicular direita, apresentando hiperimida, drenar e secreção purulenta em pequena quantidade. Além de uma linfonodomegalia em região cervical posterior direita, que é aderida a planos profundos enquanto hipocistência fibroelástica. E uma massa também em região axilar direita, tudo direita, todas as linfonodopatias da direita não aderidas a planos profundos de hipocistência fibroelástica. O restante do exame físico não chamou, não teve nada que nos chamou atenção, tudo normal. E de exames complementares, ela veio com uma endoscopia, onde foi visualizada uma grande lesão vegetante, ulcerada, com bordos elevados e duros ao toque com pinça friado e esterosante no antogássico. Isso possibilitou a progressão do aparelho e resultou numa estase, prejudicando até a avaliação do próprio exame com o resíduo alimentar ali dentro do estômago. De laboratório, nada nos chamou atenção, só uma anemia que eu atribuía a anemia de doença crônica, mas nada demais, uma hemoglobina de 8.4, uma toque de 26.7. E o que foi mandado para a gente foi um dos T6, uma T6 de tórax e uma T6 de abdômen com contraste trifásico. Na T6 de tórax, já o que nos chamou atenção logo de início, foi essa imagem de densificação dos planos gordurosos em região ali no início do pescoço, à direita. A gente não teve a tomografia de pescoço, então não deu muito para falar dessa lesão, mas essa densificação aí chamou atenção a gente e a gente atribuiu ao fato dela ter uma niflonopatia sucurada na região supraclavicular à direita. A gente acha que pode ser relacionado a isso. Na T6 de tórax também a gente viu umas irregularidades plioropicais à direita e também vimos raras e pequenas formações nodulares esparsas pelo parecma sendo maior no segmento basal posterior esquerdo medido 0,4 cm de aspecto específico. A gente também aqui mostrando na imagem essa formação ovalada no subcutâneo que chamou muita atenção na região axilar direita que tem nível hidraéreo densificação da gordura adjacente espessamento e retração da pele. A gente não sabe se isso foi causado por uma infecção diretamente ou se foi feito algum procedimento nesse linfono feito uma pulsão ou alguma coisa assim uma biópsia. E aqui também evidenciando a linfono do megalia axilar direita medindo 2,7 por 2,7 cm. Além disso a gente também vê uma linfono do megalia paracaval à direita medindo 2 cm por 1,4 cm. E na terceira de abdômen com contato trifásico a gente observa uma imagem nodular e podensa hipovascular medido 1,8 por 2 cm localizada na transição entre segmentos 7 e 8 hepáticos mas de aspecto indeterminado. A gente também observa na tensia de abdômen uma linfono do megalia perigástrica medido 1,1 por 1 cm. E o espessamento parietal concêntrico irregular irregular no antogásico determinando redução do calibre desse segmento intestinal com linfono do batia ao redor essa é a maior é a única associada à densificação da gordura adjacente mas a gente também não vê sinais de invasão de outros órgãos mediante isso eu segui mostrando os pensamentos parietal do antro com a irregularidade diante disso a gente pensou em três diagnósticos diferenciais principalmente adenocarcinoma gássico linfoma e a tuberculose gássica intestinal só dar uma pincelada aqui o adenocarcinoma ele representa mais de 90% dos estúmulos malignos ele é muito associado ao H. pylori o exame a endoscopia é um exame de escolha para diagnóstico e possibilita biópsia terceiro é importante para estadiamento e a ultrassom endoscópica é importante para complementação por conta do estudo local com a acurácia e para avaliação e filtração moral da lesão e dos linfomodos regionais de quadro clínico ela pode vir com dor epigássica e perda ponderal e vômitos por estase que o nosso paciente tinha principalmente lesões obstrutivas do andro mas o que nos fala contra adenocarcinoma é porque a drenagem linfática do estômago vai para a esquerda então se a gente esperaria linfomodos palpáveis endurecidos metástase glomerulorais na região supraclavicular à esquerda que é linfomodo de bicho na cadeia lecacilar anterior à esquerda ou nas regiões inguinais só uma pinceladinha isso aí a lesão é um borman 3 o surifilante flutativo na histologia temos a fome intestinal e difusa a fome intestinal e a fome epidêmica tem a faixa etária elevada maior prevalência em homens que não é o caso da nossa paciente e a difusa é mais comum em mulheres mais jovens também não é o caso da nossa paciente dos achados de imagem eu vou falar um pouquinho mais da tomografia a tomografia ela pode dar um espessamento focal da parede por regularidade da mucosa massa vegetante consensuração que é o nosso caso o carcinoma infiltrativo ele pode dar um espessamento parietal associado à perda da distensibilidade e nos casos avançados pode dar densificação e a extremação da gordura perigássica que são indicativos de extensão extracerosa que é o nosso caso pode dar linfodendopatia regional também mas a gente pensou em não ser adenocarcinoma justamente pela drenagem para a esquerda que seria o esperado no nosso caso é tudo para a direita todas as linfodendopatias são para a direita nosso segundo diagnóstico diferencial é o linfoma que a gente pensou o linfoma o segmento o estômago o segmento mais frequente frequentemente envolvido os linfomas gástricos primários são confinados no estômago linfono dos regionais cerca de 35% dos linfomas e predominantemente o linfoma non-rótico de células B só lembrando que o linfoma é um linfoma de mucosa associada a tensilifoide e é o tipo de extintos de linfoma estrenonal e se caracteriza o silvolente de melhor prognóstico e tem a associação com a capilória o quadro clínico do linfoma é variável também ocorre com perda ponderal e dor que o nosso paciente tem e quando o cera pode apresentar sangramento e perfuração na histologia a maioria dos linfomas primários de baixo grau originam-se como padrão malte podem evoluir para linfomas intermediários ou de alto grau geralmente linfomas não-róticos de células B nos achados de imagem dou aqui uma pincelada na radiografia contrastada mas não é o nosso foco porque o nosso foco é a tomografia que foi o exame enviado só para dar uma pincelada tem os nódulos sobrelevados ulcerados com a lesão e onde voam o álbum lesões infectativas com espessamento de pregas com distorção e contornos de nodulagem lesões ulcerativas com bordas espessadas e nodulares com pregas irregulares ou lesões cadetadas e lesões polipóticas com massa lobulada projetada para o lume na TC a gente vê um espessamento de parede gástrica focal ou difuso um envolvimento circunferencial da parede uma lesão polipóide uma linfolina do BHD perigástrica que pode estender o reto peritoneo até o nível dos íons renais no nosso caso a gente descarta o linfoma porque o espessamento parietal ela tem um espessamento parietal focal da parede gástrica mas não é maior do que 3 centímetros é menor do que 3 centímetros então a gente a gente não pensou descartou o linfoma basicamente por isso e também por conta das linfomodomegalias perigásticas que a gente esperaria ir até os vidros renais na nossa última hipótese diagnóstica é a tuberculose intestinal o agente é o micobactério e tuberculose a tuberculose é não a causa de morte mas frequente de todo mundo e a principal causa de um único agente fixioso um quarto da população tem tuberculose latente e pessoas infectadas com a bactéria da tuberculose tem um risco vitalício de 5 a 15% de adolecer por tuberculose o risco é muito maior em indivíduos imunocomprometidos lembrando que imunocomprometido não só são os indivíduos soropositivos por HIV ou que tomam imunossupressores os diabéticos também se enquadram e essa nossa paciente é diabética na tuberculose extracomunar ela tem diversas localidades mas também pode dar em peritone estômago intestinos só lembrando que a tuberculose abdominal é rara em comparação com a tuberculose pulmonar mas a ausência de achados no parêntimo pulmonar não exclui a hipótese diagnóstica quando a suspensão é alta e a tuberculose ganglionária é a apresentação mais comum da tuberculose extrapulmonar tanto em indivíduos infectados por HIV quanto em soronegativos o diagnóstico precoce é difícil devido a apresentação clínica específica da tuberculose pode mimetizar várias outras doenças inclusive câncer embora qualquer área do trato gastrointestinal pode ser envolvida o mais comum é ser na área iliocecal e ilioicólogo mas ela pode dar também no estômago e do adeno então assim só para só para relembrar aqui que tuberculose intestinal é uma tuberculose do trato gastrointestinal não peritonial e a acidência da tuberculose intestinal aumentou paralelamente junto ao aumento geral da prevalência da tuberculose 1 em cada 5 pacientes com tuberculose na União Europeia tem tuberculose extrapulmonar a probabilidade de desenvolver tuberculose como doença maior em pessoas infectadas por HIV e entre pessoas com fatores de risco como diabetes que é de doenças crônicas debilitantes que a nossa paciente tem como eu havia dito e a tuberculose abdominal pode ocorrer devido a reativação ou de foco gastrointestinal primário que sente ou causada pela ingestão de vacilos transportados por linfos até os linfonodos mesentéricos onde permanecem latentes isso aí é só uma pincelada e ingestão também de vacilos a partir do foco pulmonar do quadro clínico são inespecíficos a maioria apresenta sintomas arrastados de um mês a um ano geralmente apresenta com dor abdominal e perda de peso nossa paciente tem e filenopatias e ela como eu havia dito ela pode ser confundida com câncer nas aulas correspondentes a dor é a apresentação mais comum cerca de 85% e a perda de peso cerca de 66% então essa nossa paciente tem apesar de não ter tido relato de febre nem de tosse nenhum sintoma respiratório ela tem esses sintomas que são bem prevalentes e a tuberculose gástrica ela pode me impediçar tanto uma úlcera péptica quanto um carcinoma ou pode se manifestar de forma a perfurar ou obstruir a saída gástrica ela pode produzir estenose pilórica apesar de aparecer mais comumente como fístulos na mucosa central e no corpo do estômago mas ela pode estenosar também e a tuberculose do adenal os pacientes geralmente apresentam sintomas de obstrução devido a estenose luminal e podem ter história de dispepsia que é exatamente o que a nossa paciente tem por isso que a gente ficou com a hipótese de tuberculose intestinal lembrando que a tuberculose deve ser sempre considerada como diagnóstico diferencial para condições gastrointestinais incomuns especialmente em áreas de tuberculose altamente endêmicas na histologia fazer o diagnóstico de tuberculose intestinal é difícil por endoscopia porque é uma doença que atinge submucosa mas quando aparece quando tem achado histológico vem uma doença inflamatória nanolomatosa crônica e as lesões intestinais podem ser usurativas hipertróficas úlcero hipertróficas só uma pincelada na endoscopia com biópsia microscopia por bar e BR a forma de fazer diagnóstico a tomografia a tomografia tuberculose gástica pode afetar o antro e o corpo distal simulando uma úlcera e no odeno pode haver espessamento de parede e tratamento luminal que é o caso da nossa paciente e a presença de adenopatias necróticas é diagnóstico no caso de tuberculose peritonial que não é o caso da nossa paciente mas ela tem uma adenopatia necrótica na região supraclavicular à direita então por isso a gente ficou com a hipótese de tuberculose gástica intestinal e aí é só para lembrar dos diagnósticos diferenciais quando tem estenose de adenocarcinoma uniforme a gente descartou por motivos evidenciados obrigada gente Julia parabéns pela sua apresentação foi excelente a tuberculose é endêmica e eu me lembro que quando eu entrei na faculdade o meu PPD era não reator e quando eu saí da faculdade o meu PPD era fortemente reator atendendo ambulatório numa população exposta realmente a tuberculose ela pode mimetizar várias doenças deve entrar sempre como possibilidades diagnósticas foi excelente sua apresentação parabéns você acha que então é tuberculose e aquilo é um tuberculoma hepático é eu acho que sim ok parabéns parabéns muito muito boa apresentação viu obrigado vamos ver então matar a curiosidade de todo mundo passando a palavra acho que a graça de ser radiologista é isso buscar dar esse diagnóstico é verdade eu gosto mais de dar diagnóstico do que de tratar a doença especificamente por isso que eu fiz a radiologia é verdade como eu já conheço o caso eu não estou muito curioso mas vou passar para a doutora Andressa a palavra eu estou um mês curiosa você está com algum staff na sala agora? acho que a Clarissa está na sala a Clarissa Fortuna Oi Clarissa tudo bem? bem a gente fala depois com a Clarissa doutora Andressa para de compartilhar a Júlia a tela e vamos matar a curiosidade de todo mundo parou aí? não você tem que parar de compartilhar aperta o botão do share screen agora doutora Andressa obrigada estamos te vendo Andressa está compartilhando a tela? tá você colocou no modo apresentação e depois acabou tirando porque não está indo não está indo deixa eu tentar por aqui entrou no modo apresentação e saiu agora ficou certo? não ainda não está no modo apresentação clica aqui embaixo nessa barrinha do lado do zoom não vai deixa eu ver por aqui isso ele não vai para a tela certo estamos vendo entrou no modo apresentação mas ele está entrando no slide errado deixa eu tentar de novo aqui vai em apresentação de slide e coloca do início para ver se ele entra apareceu? não modo apresentação não a gente vê o slide clica nesse botãozinho do lado do zoom foi agora? não na sua tela ela vai aparecer modo apresentação na sua tela pois é mas tipo assim aparece na minha mas não está aparecendo na de vocês vai lá em apresentação de slide é porque esse aqui é algo online ele não está indo certo não está indo aqui não vai de jeito nenhum nesse? não não ele chega a aparecer a tela modo de apresentação e depois ele sai não está indo de jeito nenhum? não não está maximiza sua tela aí e começa a apresentação a si mesmo nessa aparece alguma coisa? não coloca aqui apresentar ao vivo para ver se não aparece do começo do slide atual e apresentar ao vivo aparece a sua tela mas não no modo apresentação ainda não continua parado não está aparecendo a tela só está parado no terceiro slide no décimo segundo slide vai passando slide por slide clica no slide mudou para o primeiro aqui? isso mudou para o primeiro aí quando eu boto vai para o décimo segundo ele nunca vai para o primeiro ele não está indo deixa eu pegar daqui ok começa a apresentação pelo primeiro slide sem colocar no modo apresentação dá o zoom agora foi? foi boa noite pessoal desculpa o atrapalhado aqui do início dos problemas técnicos eu sou Andresa sou médica residente do segundo ano da residência de radiologia do hospital federal de bom sucesso e com a orientação da doutora Beatriz que é minha preceptora vou agora fazer a apresentação do caso clínico e inicialmente queria dar os parabéns para a Júlia que fez uma apresentação muito boa fez uma hipótese diagnóstica também muito boa a respeito do caso e a gente inicialmente a gente escolheu esse caso clínico porque até para a gente ele foi uma surpresa do que seria o resultado final do diagnóstico e só dando uma pincelada inicial a respeito do caso era uma paciente uma mulher idosa pertença diabética que chegou no nosso serviço com um relato de gastrogia análise vômitos e perda ponderal realizou uma endoscopia que mostrou uma lesão serosa em antogástroco e tinha um histórico histórico de saúde pessoal um pouco pobre que é uma colestectomia que fez há quatro anos e uma salpigectomia há muito tempo no exame físico a única coisa que tinha alguma alteração era uma dor apalpação no abdômen e umas linfonodomegalias em região supraclavicular direita cervical posterior e sendo uma delas a supraclavicular direita que fazia uma drenagem de uma sacração em pequena quantidade os exames laboratoriais também como a Júlia já falou tinha uma anemia e uma alteração da glicemia justamente por causa do quadro crônico já dela dessa paciente função renal função hepática tudo ok e eu vou começar a mostrar também o que a gente encontrou além do relato inicial da endoscopia do mesmo do do laudo que foi um exame que eles conseguiram fazer esse exame até chegar na lesão em si mas quando chegou na região do antogástrico tinha uma lesão vegetante muito grande que era ulcerada tinha borros elevados era dura ao toque e friável e essa lesão era de uma forma assim tão extenosante que o aparelho não conseguiu nem progredir para conseguir terminar o exame de fato e o histopatológico que foi realizado da biópsia dessa endoscopia veio com adenocarcinoma gástrico moderadamente diferenciado ulcerado e invasivo e a pesquisa para H. pylori da lesão veio negativa no caso e aí essa paciente ela foi internada para fazer o estadiamento do câncer gástrico dela e na tomografia de tórax veio algumas alterações alterações bem residuais antigas em pulmão como algumas opacidades fibra-telectásicas alguns um espessamento peoral em ápice pulmonar direito com alguns nódulos associados que são muito pequenos e inespecíficos e o que chamava mais atenção era realmente as lesões das linfonodomegalias das linfonodomegalias ali na região axilar direita o maior linfonodo ele media mais ou menos 2.8 centímetros e tinha aquela lesão que fazia a a a a drenagem da secreção e que tinha uma área central necrótica e continha gás em seu interior medir mais ou menos ali 3.9 por 2.8 na tomografia de abdômen a gente vai olhar justamente na a lesão ali na região antropilórica do do estômago e também a gente vê justamente aquela lesão meio que indeterminada ali no no fígado aqui nos primeiros foi a sem contraste e a segunda o exame na fase com contraste na fase portal o estômago o estômago a gente viu justamente a lesão a lesão em região antropilórica que tinha uma impregnação de contraste bem heterogênea bem heterogênea ai fechou tudo pera o que foi vocês estão vendo a tela? não você parou de compartilhar a tela pera é fica calma você costuma ser a hacker do serviço né eu costumo mas hoje está dando tudo errado vai dar tudo certo está dando para ver a tela? sim mas não está não está compartilhando como apresentação voltou para o primeiro slide agora deixa eu ver aqui está em abril da apresentação? agora está gente o mouse do computador está louco não dá ai calma pronto parou ai aqui dá para ver a lesão no estômago que é essa aqui na região antropilórica que ela tem uma impregnação heterogênea de contraste e que pela e tem a alifonoma do megalia que a Júlia mostrou perto dessa lesão aqui do estômago e de acordo com com a com a a história da paciente e com a biópsia da endoscopia nós associamos essa lesão na tomografia justamente a a lesão primária do adenocarcinoma e na a lesão do fígado a gente percebe que na fase sem contraste ela está ela é gente não dá hipodensa hipodensa e ela tem um comportamento hipovascular gente o meu mouse está muito doido ele para de mexer é comportamento hipovascular calma parou de novo não parou sim gente eu não consigo mexer o mouse está mexendo sozinho continua assim mesmo sem colocar no modo de apresentação é o mouse que está mexendo só eu não consigo parar de mexer o mouse simplesmente não para de mexer sozinho carolina carolina está na sala carolina não consegue um outro mouse para a doutora andresa mas é o próprio computador tá é o gente não vai fique calma está tudo bem então para mim a sua apresentação que eu compartilho eu vou mandar eu vou mandar juliana pode abrir a apresentação se você tiver e a andresa continua falando sim ela vai me mandar eu mandei lá no e-mail da residência espera aí está mandando você alguém meu e-mail no whatsapp mandei vai valer vai valer a pena espera pessoal esse diagnóstico surpreendeu né a todos nós na radiologia a gente tenta sempre na medicina e na radiologia também a gente sempre tenta juntar os diagnósticos em uma possibilidade só né a gente tenta juntar todos fechar todos os dados clínicos de imagem né juntando tudo para dar um diagnóstico ao paciente né é difícil você pensar em diagnósticos múltiplos em paciente é em um único paciente mas às vezes nem sempre essa possibilidade acontece né a gente conseguir juntar todos o paciente e ter uma associação de doenças sérias né Juliana conseguiu eu ainda não recebi o e-mail você chegou a enviar para o meu e-mail Andresa eu mandei no e-mail da residência radiologia tá bom vou logar aqui me dá um e-mail doutora Beatriz tá na sala tô aqui foi um caso que surpreendeu a você também né surpreendeu a todos nós né era um paciente que tinha uma lesão a gente achou que era uma lesão neoplásica gástrica mesmo Júlia e pelo comportamento dela né pela própria descrição de imagem é uma lesão sólida com realce heterogêneo infiltrativa e a lesão hepática é que foi o grande o grande pomo da discórdia né porque era um nódulo hipovascular então a possibilidade de implante não poderia ser descartada nesse caso é porque que a gente se fosse uma paciente que não tivesse outros achados mas ela tinha não era isso Bia ela tinha umas linfonodomegalias inclusive uma que drenou né espontaneamente então necrosou e drenou né então havia necessidade de investigar aquele nódulo hepático né para poder estadiar melhor essa paciente então já estou em conta na verdade por conta dessas linfonodomegalias que eram mais periféricas a investigação começou por elas né foi feita uma biópsia da linfonodomegalia e daí se partiu da biópsia do nódulo hepático é logicamente assim como a Júlia apresentou muito bem inicialmente a gente tinha pensado no que é mais usual né estatisticamente falando é um adeno carcinoma gástrico metastático para fígado mas realmente a gente ficou da mesma forma como a Júlia apresentou muito bem muito intrigado com aquelas linfonodomegalias que não estavam batendo com o caso e aí por conta disso foi feita inicialmente a biópsia do linfonodo e posteriormente a biópsia da lesão hepática não posso falar mais senão eu estrago o resto da apresentação Andressa você não consegue colocar compartilhar a tela mesmo sem ser no modo apresentação eu vou tentar de novo vamos tentar de novo desse jeito eu vou tentar de novo o meu medo é só o meu mazo ficar doido de novo passa no teclado consegue eu vou tentar de novo aqui na tomografia tem a lesão do estômago que é uma lesão de um espécie de novo quem é doutor Ives Munique que fica aparecendo que tem fica requisitando eu acho que é isso que está ficando doido a minha apresentação fica aparecendo que quer controlar o acesso remoto deve ter outro hacker mexendo no seu computador tá ok Andressa pode adiantar a apresentação o ponto que assim agora a gente parou para biopsiar o nódulo hepático partimos para a radiologia intervencionista que fez o acesso ao nódulo hepático e aí você dá o diagnóstico agora do nódulo hepático se eu compartilho a tela eu consigo ter acesso aqui a apresentação então pode ir por favor Juliana pode fazer Andressa você tem que deixar de compartilhar sua tela agora para a Juliana vai pode ir Jujo pode isso a Andressa vai falando o próximo slide pode passar o próximo slide vai passando até chegar em adenocarcinoma gastro pode passar aí pronto o caso da nossa paciente ela tem o adenocarcinoma gastro que é a neoplasia gástrica mais comum a neoplasia gástrica mais comum que ela vem justamente essa lesão ela surge da mucosa gástrica e pela epidemiologia ela é mais comum em homens de 50 a 70 anos os fatores de risco para esse tipo de câncer dessa neoplasia é justamente fatores tanto ambientais como um fator genético dietas ricas em sal ou em tratos nitritos que são alimentos defumados são importantes para poder fazer essa lesão infecção pela da pylori os pólipos gástricos adenomatosos e a gastrite atrófica crônica também é um fator de risco e esse paciente que tem esse tipo de neoplasia vai ter queixos de diversas formas dependendo de como é que é a evolução do quadro pode ter queixos gastrointestinais específicos como náuseas dispepsia vômitos perda de peso e dor abdominal na tomografia também dependendo da evolução ela vai ter diferentes formas de razões pode ter uma massa polipode com sem ulceração pode ter um espessamento parietal irregular ou difuso e que vai dependendo pode ter realça ou não com contraste pode passar estologicamente ela vai ser classificada pela classificação de laurent em intestinal ou difuso o intestinal é a mais comum justamente quando o paciente tem uma metaplasia intestinal de acordo com aquela lesão e o difuso como a Júlia falou na apresentação dela ela é um pouco ela é menos comum e é da mais em pacientes de jovens e as metástases do adenocarcinoma gástrico pode acontecer tanto para outros órgãos adjacentes à distância ou linfonodais as metástases linfonodais elas são a mais conhecidas é a do nódulo irmã Maria José que é um nódulo supraumbilical e o nódulo de vício que são os linfonódulos supracaviculares isqueiros e das metástases as metástases fora dos linfonodos eles têm comportamento hipovascular do subtipo intestinal manda mais para o fígado e o subtipo difuso ele pode causar carcinomatose peritonial o tumor de Kruckenberg que é um implante secundário no ovário ou para pulmão e a nossa paciente ela pela imagem ela parecia que tinha uma coisa mas tinha uma outra mas do outro lado era justamente a metástase do linfonodo não parecia uma metástase linfonodal característica da adenocarcinoma era axilar direita ficava confusa aquela imagem o que seria aquele achado já aquela a imagem do fígado é uma lesão hipovascular tem aqui a lesão no estômago então se aventou inicialmente que fosse um adenocarcinoma metastático para fígado mas aquele linfonodo não fazia muito sentido então começaram a fazer uma investigação um pouco mais além começaram a fazer a biópsia justamente dessas lesões pode passar e aí inicialmente se fez a biópsia do linfonodo axilar e com o resultado que veio na biópsia do linfonodo axilar é que reforçou a importância de fazer a biópsia por radiointervenção da lesão hepática também pode passar as duas lesões vieram com achados de uma inflamação granulomatosa com necrose que não tinha processo neoplásico ali naquelas amostras e todos dois vieram com o diagnóstico de tuberculose e pode passar a tuberculose hepática ela é uma tuberculose disseminada só que ela vai ter uma 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 disseminação de forma hematogênica e ela pode ter agora sim porra uma hepatisplenomegalia e direto no não fiz no OBS não porque depois eu não consigo configurar uma hepatisplenomegalia e tuberculose ela tem padrões e padrões e a gente pode dividir os achados radiológicos em duas formas ou a micronodular ou a macronodular a micronodular é aquele padrão miliar que é múltiplo com pequenas áreas hipodências que pode ou não pode ter um real central ou calcificação já a macronodular ela também tem algumas variações ela pode ser uma massa única grande simulando uma tumoração e pode pode ter uma lesão um pouco mais clássica que é o sinal do alvo e pode ter uma patroletaria associada pode passar nessa imagem é o mesmo paciente são diferentes costes coronais a gente vê algumas lesões hipodensas em baço e fígado e a lesão de baixo a lesão hipodensa ela tem um realce periférico aí são esse aqui seria mais uma tuberculose do tipo miliar pode passar e essas lesões elas são mais a macronodular a primeira é a lesão em alvo a lesão em alvo o realce é mais central e a segunda imagem é um outro paciente que tem uma tuberculose do tipo macronodular mas tumor like que é uma lesão bem grande infiltrativa mal delimitada que simula uma 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 tuberculose hepática pode passar e então nessa paciente justamente essa investigação que que foi feita ela mudou totalmente a conduta da terapêutica pra ela e em vez de tipo ela ter que fazer uma quimioterapia ela não foi submetida a isso primeiro iniciou-se o tratamento pra tuberculose com o esquema RIP e após duas semanas ela foi realizada a gastrectomia subtotal com linfandectomia AD2 e reconstrução Y de U pode passar essa aqui é a peça cirúrgica que mostra mais ou menos na região o que eu gosto na boca que você vê na região ali do antro que tem uma lesão mais espessada no pós-operatório essa paciente ela evoluiu muito bem teve boa aceitação da dieta não não teve dor deambulou sem auxílios e após 14 dias da cirurgia ela recebeu alta e foi pra segmento ambulatorial continuar no tratamento com o RIP e até agora ela não teve nenhuma recidiva dessa doença neoplásica então o caso a gente trouxe justamente porque a gente pensava que era um adenocarcinoma metastático mas que na verdade era uma tuberculose hepática que estava simulando a metástase dessa paciente interessante o caso a gente trouxe parabéns Júlia parabéns o raciocínio é esse que você seguiu aliás os residentes de hoje estão assim de parabéns foram apresentações brilhantes a gente tende a tentar encaixar todos os achados em um só em uma hipótese diagnóstica mas às vezes a gente não consegue e como essa paciente tinha outros comemorativos dessa linfonodopatia essas múltiplas linfonodomegalias com aquela que tinha uma necrose que drenou espontaneamente e foi dado o diagnóstico de tuberculose ganglionar a possibilidade de implante continuava em voga mas a gente não podia fechar o martelo e nesses casos a gente não deve deixar de investir no diagnóstico porque você muda completamente a conduta da paciente não é isso doutora Beatriz? Exatamente e o raciocínio da Júlia foi perfeito foi mais ou menos a linha de raciocínio que a gente teve também e aí no que veio o resultado tanto do linfonodo quanto da lesão hepática a gente achou interessante mostrar o casinho aqui estão todos de parabéns André está de parabéns diretividade parabéns os outros recebem Obrigada Clarissa Parabéns a todos pela apresentação a nossa sala está sendo hackeada então eu vou acabar desistindo de prosseguir com a sessão Clarissa você quer falar alguma coisa? Esse caso não foi uma pegadinha não é um caso difícil realmente a apresentação da Júlia foi excelente e o raciocínio também e a gente trouxe esse caso a doutora Beatriz na verdade separou esse caso para trazer para vocês exatamente para mostrar que devemos olhar o paciente como um todo não somente ver o nódulo hipovascular em um paciente que tem uma lesão suspeita para neoplasia a primeira hipótese é metástase a segunda é metástase se ela não tivesse outros comemorativos como essa paciente tinha ela tendo outros comemorativos com esse diagnóstico da tuberculose ganglionar a hipótese realmente de uma lesão gástrica pela tuberculose se tornava imperativo como você colocou a gente tinha que pensar nessa possibilidade também Clarissa vou passar a palavra para você se você quer comentar Oi Cristiano eu queria parabenizar a Júlia foi ótimo foi excelente a apresentação e é sempre muito bom foi um mês de muito estudo de muita dedicação e sempre assim acaba que quem apresenta quem defende aprende muito estuda muito e foi brilhante sua apresentação parabéns e parabéns pelo caso também muito legal muito agregador para todo mundo boa noite obrigada obrigado Clarissa o que eu acho importante também é que a gente não se atenta muito ao padrão de disseminação linfonodal ou os sítios mais comuns de implantes das lesões neoclásicas primárias das mais diversas que a gente encontra no nosso dia a dia a nossa prática mas é sempre importante a cada neoclasia que a gente pegar cada tumor que a gente estude olhe e veja realmente o padrão de disseminação linfonodal e a forma de apresentação os sítios de implantes para que a gente possa direcionar melhor os diagnósticos e fazer leituras e laudos cada vez melhores não só descrever a linfonodomegalia e deixar o negócio fechado faz parte do quadro essa linfonodomegalia ela pode estar relacionada a essa lesão hepática ou essa lesão gástrica ou essa lesão do colo ou vesical ou do colo de útero ou seja de onde você pegar uma lesão primária é importante estou falando isso para todos nós residentes porque ainda somos né Bia já estamos com alguns não vou dizer quantos anos de formado porque efetivamente a gente não parece a idade que a gente tem mas somos todos eternos estudiosos e aprendizes da medicina e esse caso veio para nos ensinar para aquele que olha e bate o martelo de que aquilo poderia ser implante estar atento ver se o paciente tem outros comemorativos ver também para onde dissemina mais o tumor ou um leio miossarcoma um tumor de colo de útero um tumor gastrointestinal para onde essa lesão dá mais comumente a metástase qual a via de drenagem dela e a Júlia abordou isso de forma excepcional né parabéns Júlia pela apresentação alguém gostaria de fazer mais algum comentário eu acho que os hackers nos deixaram em paz doutor Miguel Pinheiro preceptor do hospital federal gostaria de acrescentar algum comentário tá mudo Miguel o que eu acho interessante expor também é o fluxograma do raciocínio apareceu o Miguel olha deixa eu ver o que ele quer falar não só queria também parabenizar todos os residentes pela apresentação realmente um caso que para quem está ali no dia a dia é difícil né de tentar chegar no mais próximo possível do diagnóstico final né sim Bia continua não então a gente achou interessante trazer esse caso pelo raciocínio diagnóstico como um todo entendeu exatamente isso que você falou e o que a Júlia já tinha exposto muito bem muito estranha essas linfonodomegalias estão em um lugar errado não é um lugar habitual né então assim para a gente lembrar de dar uma revisada quando a gente está diante de uma lesão tumoral para o padrão de disseminação dela né que às vezes assim a gente não é obrigado a saber isso de cor mas quando a gente está diante de um caso neoplásico desse vale a pena revisar para onde normalmente ocorre como é a via de disseminação da lesão né e como o Cristiano falou estamos em eterno aprendizado né então para isso trouxemos o caso para a gente lembrar né porque eu acho que quando a gente vê um caso diferente marca a nossa vida positivamente né para sempre exatamente para sempre vamos encerrar então a nossa sessão parabéns né a todos foram excelentes casos mais uma vez veja que apesar do do leio mioma não ser muito comum né o leio mioma metastático mas tivemos a oportunidade de ter aqui na Nicola um caso que é raro né e também teve uma defesa excelente brilhante vamos encerrar então nossa apresentação agradeço a todos uma boa noite até mês que vem boa noite até tchau boa noite parabéns parabéns muito a todos boa noite parabéns